O primeiro ato de Michel Temer como presidente em exercício foi oficializar a reforma ministerial. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. Os antes 32 ministérios de Dilma Rousseff foram reduzidos a 23. Várias pastas foram fundidas ou extintas e dois cargos foram criados. O de Ministro de Fiscalização, Transparência e Controle, que assume as funções da Controladoria Geral da União, e o de Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Uma das medidas mais polêmicas foi a de acabar com o Ministério da Cultura, criado em 1985 por Sarney. Responsável por garantir o direito de minorias, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos também foi extinto. Estes assuntos ficarão a cargo do novo Ministério da Justiça e Cidadania. Ciência e tecnologia agora abrigará comunicação. Combate à fome e desenvolvimento agrário foram fundidos no desenvolvimento social e agrário. E as secretarias de portos e aviação civil foram absorvidas pelo transporte. Entre os ministros anunciados, não há mulheres ou negros. E mais da metade são congressistas. Mais da metade eu falar assim. Mais da metade é abrigada no desenvolvimento Isn't Exploimento.